E vamos falar agora dos moradores e motoristas que estão inconformados com o bloqueio feito próximo ao shopping-estrada. Além dos acidentes que têm acontecido com frequência, os congestionamentos aumentaram no local. A rotina enfrentada por motoristas que tentam atravessar a BR-101 no parque rodoviário tem sido estressante. Muito estresse. Todo dia tem batida, né? Todo dia tem acidentes e isso daí tá perigoso demais. Muito estressante. Às vezes eu levo uma hora pra vir, duas horas pra chegar aqui por causa desse congestionamento. Trafegar em ambos os sentidos da rodovia, no trecho que passou por intervenções da concessionária responsável pela BR, elevou o nível de estresse de motoristas, ciclistas e pedestres. Sentimento de tristeza, preocupação e de desamparo das autoridades. A sensação que fica pra gente que é morador é que esse planejamento aqui que foi feito foi desempenhado por alguém que é leigo no planejamento de tráfego urbano. Por quê? Aqui tem aproximadamente 2.500 residências, a gente tem o Shopping Strada, a gente tem ali concessionárias de automóveis, tem o Detran, tem o Hipermercado aqui atrás. Ou seja, é um trecho de alta circulação de tráfego urbano, né? De carros, automóveis, ônibus interestaduais que tem apenas uma saída. Já não bastasse o trânsito pesado da BR-101 que corta o município, o trecho entre os quilômetros 66 e 67 tem trazido descontentamento e preocupação aos motoristas. Desde que foi feito o bloqueio próximo ao Shopping Strada, acidentes têm acontecido com frequência. Acidentes neste ponto da rodovia têm sido constantes. Esta semana, um carro colidiu com uma moto. De acordo com o resgate do corpo de bombeiros, um homem de 28 anos foi atendido no local e liberado. Dias antes, um outro acidente envolvendo caminhão, carro e uma moto causou lentidão no trânsito. A colisão aconteceu no início da tarde. Duas pessoas ficaram feridas, uma em estado moderado e outra teve fraturas pelo corpo. Na opinião de especialistas, estudos mais aprofundados deveriam ter sido realizados para evitar estes problemas. Começando primeiro que é a atenção, né? Sempre uma atenção muito redobrada. Tanto os veículos que transitam na rodovia quanto que estão saindo do Shopping Strada para se intercalar nela, né? O que seria interessante ali? Antes, colocar um radar, uma fiscalização, que é onde as pessoas vão ter mais atenção, vão começar a reduzir a velocidade. Em seguida, colocar um quebra-mola, porque é onde as pessoas iam diminuir a velocidade e dar tempo aos veículos que estão dentro do Shopping Strada atravessar. O quebra-mola seria, no caso, de ambos os lados, né? E a atenção sempre redobrada, que é o primordial ali. Para evitar que novos acidentes aconteçam, a ordem é ter calma. É aí que entra a educação, o bom senso, a cortesia, porque por muitas vezes a gente sabe, todos nós sabemos, que quem transita na rodovia, na BR, tem a preferência, né? Ali eles têm a preferência. Mas por muitas vezes, se eles podem segurar um pouco a velocidade de ambos os lados, né? Para os veículos conseguirem também se intercalar, sair dali, já que é um fluxo muito intenso, né? A gente vê ali que é o tempo todo esse fluxo passando de veículo na rodovia e a dificuldade fica muito grande dos veículos que estão no Shopping Strada atravessar. Para Cíntia, as intervenções influenciaram no aumento dos índices de acidentes e insegurança no local. A atenção precisa ser redobrada. São ciclistas que transitam por ali a todo momento, né? Então a atenção tem que ser do ciclista, do pedestre, do motociclista, né? Do veículo, do condutor que está dentro do veículo. Para todos eles tem que ter essa atenção redobrada, né? Nós devemos lembrar que no trânsito nós não somos todo momento condutores, nós somos também pedestres, né? Então vale aí ressaltar, né? Um cuidado, uma atenção também maior com os ciclistas. É sempre aquela proteção. Os veículos maiores protejam sempre os menores, né? Então vale muito, né? A concessionária que administra a BR-101 informou que atendeu a solicitação da Polícia Rodoviária Federal e realizou intervenções na sinalização e nos dispositivos de segurança entre o quilômetro 66 e o quilômetro 67 da BR-101, entre o Trevo do Índio e o Shopping Strada. E que o objetivo das ações é organizar o fluxo de veículos que acessam a rodovia, estabelecimentos comerciais e condomínios residenciais da área. A concessionária, em parceria com a PRF, estuda novas propostas de melhorias na sinalização, com foco na segurança dos usuários.